Muito que bem, dito isso, vamos chamar o Vlamir Brandalize, Minuto da Soja no Ar. Vlamir Brandalize, sexta-feira, dia de soja, dia de milho, dia de feijão, dia de arroz. Análise completa, vamos em frente. Boa tarde, João Batista. Sextou e hoje está animado, está que nem o narrador da TV. Vamos embora, vamos embora. Olha, João, semana boa, né? Dá para dizer que estávamos fechando a semana boa para o agro todo, todos os grãos, soja, milho puxando a fila. Clima ainda irregular nos Estados Unidos, dá para ver que a bolsa está começando a patinar, mas ainda com um espírito levemente positivo. Hoje é o último dia da cúpula do clima, lembrando aos nossos amigos aí que nos veem aqui pelo tempo e dinheiro, João, que ontem e ainda hoje o mercado está muito motivado aí com relação ao uso dos combustíveis renováveis, do etanol, do biodiesel. Tudo isso agitou bastante o mercado ontem, ajudou hoje. Ontem nós tivemos até limite de alta em alguma posição, que nem no caso do milho. Lembrando que na segunda-feira a cúpula do clima já fica no retrovisor e muita gente começa a esquecer dessa questão aí da corrida de combustíveis renováveis. Vai ter um avanço, vai, mas não vai ser a semana que vem que vai disparar o consumo e a produção de biocombustíveis. Ele vem em uma escalada de crescimento e vai continuar. Então, esse fator, a partir da semana que vem, ele vai perder forças que ele teve ontem e tem hoje um pouco ainda, porque é o último dia. E temos o clima aí, que a Nélia já começou falando no INI, quando você iniciou aí, apontando que tem previsão climática aí, já apontando que o começo de maio as condições climáticas vão ser de tempo quente, de ter chuvas no meio oeste americano, então o plantio vai andar. Então, por isso que hoje o Chicago aí está começando a patinar, ele foi acima de 13,40, não consegue furar, aliás, dos 15,40, não consegue furar aí acima dos 15,50, porque ele já está sentindo obstáculo para frente. E os fatores aí que são positivos agora, ainda na semana que foram todas, na semana, bastante positivos, eles podem perder força semana que vem. Ainda tem neve prevista aí para esse final de semana, em alguns lugares, vai ter neve, está indicando neve em Nebraska até na segunda-feira, e depois o tempo perde forças, né, João? Então, isso tem que levar em consideração e o produtor ficar cauteloso. Nós estamos em um excelente momento, é uma semana de cavalinho ensiriado, João, mercado muito favorável aqui no Brasil também. É, nós estamos com umas fotos, que o Davi vai mostrando enquanto você comenta, do frio nos Estados Unidos. É essa neve, eu já lembrei aqui, acho que ontem, anteontem, que no ano passado, olha aí, é neve, hein? Só que no ano passado era muito mais, não é isso, Vlamir? E depois... Nos anos anteriores, João, 2019, então, quando era no final de maio, começo de junho, ainda estava muito congelado. O pessoal está tirando blocos de gelo, assim, da frente de casa. Então, essa condição que está mostrando agora, que você aí está indicando aí, alguns locais, como a neve aí no Kansas, o Kansas é um grande produtor de trigo, está afetando, já afetou, tem lavouros de trigo aí que estavam formando o cacho, que levou neve e geada na cabeça, então... É o raio. Tem perdas. E você pega ali, daí, mais acima, nos Estados ao Norte, que também está com neve na semana, o plantio praticamente parou todo aí nessa região toda. E dá um. E aí o mercado reagiu, mas ele aparentemente, ele já gastou todos os argumentos que tinha para chegar, onde que chegou, chegou bem. Agora, para ele continuar alguma evolução acima disso, ele precisaria ter uma nova massa de ar polar chegando e alongar ainda mais essa fase de frio. As previsões climáticas que surgem lá, elas não mostram isso, está tudo indicando que a partir do meio da semana que vem, as temperaturas já não vão ser mais negativas, elas vão ser positivas, de 4, 5 graus de mínimo e já subindo a 10, 15 e alguns locais acima de 20 graus. Então, é isso que a gente tem que colocar para os nossos amigos produtores. Talvez o fôlego esteja se perdendo, porque o óleo vai continuar firme e vai, mas esse fator aí que motivou muito ontem também, que foi a questão da cúpula do clima, do pessoal correr aí em busca de óleo para biodiesel, da projeção de forte demanda de biodiesel nos próximos anos, ele também vai perder um pouco de força aí nos próximos dias, porque o óleo começa a ficar caro para o consumidor asiático, João, e um dos fatores importantes da alta do óleo também não é só o biodiesel, é a demanda de óleo de palma na Ásia, em função das perdas da safra da Malásia e da Indonésia, que são os maiores produtores lá, e o óleo vegetal em si, ele ficando mais caro, ele começa a limitar a demanda, né? Porque hoje o óleo de palma acima de 1.600 dólares a tonelada e o óleo de soja na faixa de 1.400 dólares acima, a tonelada ele chega para o consumidor final aí na Ásia perto de 2 dólares, vamos dizer assim, o litro, né? E ele é um valor alto já para a população asiática que tem um poder de compra baixo, então isso também é um fator que diz, ó, o mercado podia ter, foi, está chegando ao limite também, né? É, mas nesse instante está subindo, viu, Flamengo? Porque o consumidor não vai pagar o preço que o mercado vai subindo, subindo, ele vai continuar consumindo a mesma coisa. Tá, mas nesse instante... Ele vai limitar o consumo, e isso já vai ocorrer com o óleo aí, e daí também já começa a ter um freio no óleo, que daí ele veio sendo um grande fator positivo para a soja essa semana. Mas então, mas nesse instante está subindo, subindo 13,5 a 15,47. Sexta-feira, né, João? Hoje o mercado é muito especulativo, né? O pessoal se protegendo, e em função de que final de semana ainda tem indicação de neve, né? Então, é, ninguém quer escasso e correr ainda para baixo até que o mercado se consolide. E aí temperaturas mais altas nos Estados Unidos, né? Por enquanto está frio, hein? Conclusão, o produtor brasileiro que está vendo essas imagens, te ouvindo, vai ficar assistindo só ou vai fazer red? Tem que fazer red. Olha, João, é a semana de red, né? Que nem a gente hoje pela manhã já comentando com alguns produtores, porque teve vários produtores que nos pediram essa semana algum bate-papo. Com relação... Tem muito produtor que tem dívida vencendo no final de abril, agora, na semana que vem. Hoje tem dívidas de custeio bancárias agora em maio, tem dívidas de insumos em maio, e estavam segurando a soja aí para fazer o dinheiro. E daí eles vêm nos solicitando o que que... Se ainda tem uma condição de evoluir mais. Essa semana evoluiu, hoje o mercado está um real a mais do que ontem, as cotações da soja... Conta a saca? E está num bom momento, porque a relação de troca da dívida, dos insumos, da dívida bancária está muito boa. Porque nós temos que levar em consideração, e deixar bem claro para o produtor, que a hora que disparar o plantio americano, as máquinas americanas para plantar, elas são muito eficientes. Elas podem plantar mais de 5 milhões de hectares por dia. E a hora que o mercado vê que as máquinas estiverem andando bem e plantando nos Estados Unidos, esse ritmo de que nós crescemos muito, o investidor já vai liquidar, fazer lucros, e daí o mercado desce pelo elevador. Daí não dá tempo, às vezes, de pegar o mercado que já está hoje, que é um dos melhores momentos do ano. Não estamos no melhor momento do ano em função do que o dólar está longe do melhor momento do ano. O dólar melhor do ano foi acima de 5,80, e hoje está aí na faixa 5,50. Então, dificilmente há indicativos que ele vai voltar no curto prazo a 5,80. Então, mas as cotações estão muito boas para fazer posição, para garantir caixa, para pagar as contas que tem esse mês, final de abril, final de maio, mês de maio também, para não deixar para a boca da dívida e talvez pegar o mercado já com o clima americano melhor e talvez a pressão de baixa e o mercado já caindo bem abaixo de 15 dólares, que é possível que ocorra quando começar a esquentar lá, né, João? Então, aproveitar o momento. Daí se quer segurar. Não. É que nem você faz um contrato, faz um red, faz uma proteção, e aí pode continuar com papel, né? Aí carrega um custo aí de uns 2, 3% em cima disso e pode aproveitar, mas já está com o dinheiro no bolso, né, João? Tá, mas agora está subindo. Deu uma estilingada, agora está subindo 15 centos. E o Marcos Locatela do Paraguai diz assim, vai para 16, rumo ao 16. Bom, independente de se vai torcer ou não, né, façam red. E o Marcos Locatela do Paraguai diz assim,